Pessoal, beleza? Então, né, surgiu essa dúvida Qual carro pegar o Ford Ka ou o HB20? Aí eu vou te fazer uma pergunta Que eu tenho certeza, se você está vendo esse meu vídeo aqui Tenho certeza que você está pesquisando Também, olhando outros vídeos Quando você está andando na rua Qual carro que te chama mais atenção? O Ford Ka ou o HB20? Entendeu? Então, isso foi uma das minhas escolhas Na verdade, eu escolhi o HB20 Pelo fato dele me chamar mais atenção O design dele Eu acho muito mais bonito que o Ford Ka Mas eu não estou aqui para falar mal do Ford Ka Pelo contrário Eu estou aqui para falar bem do Ford Ka Apesar de eu ter um HB20 Na realidade, uma das coisas Uns pontos positivos que eu acho Que o Ford Ka tem em relação ao HB20 Que eu achei Um pecado ainda um carro Num valor desse de R$45.000 Não ter ainda Foi a direção elétrica Entendeu? E o Ford Ka tem direção elétrica E uma das coisas que eu acho Que condena um pouco ainda O HB20 foi aquele tanquinho de partida frio Que você precisa colocar álcool lá Sabe? Álcool não, desculpa A gasolina lá na frente Lá quando você mora em cidade muito fria Entendeu? E... Acho que é uma das coisas assim Que o Ka saiu À frente do HB20 Tirando que o meu É aquela versão unique Ainda tem aquela chavinha Simplesinha lá Que o Ford Ka já tem uma chave A carne vete Muito mais bonita e tal Aí você fala Ah, por que você não pegou o Ka então? Eu não peguei o Ka pelo fato Da pergunta que eu fiz no começo do vídeo Na verdade, né? Porque assim O HB20 ele me chama muito mais atenção Em termos de design Entendeu? Que eu acho ele muito mais bonito Mas assim Eu não vim aqui pra falar mal do Ford Ka Entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho que A Hyundai podia melhorar Sabe? Assim Quem sabe Um modelo 2020 aí E... Melhorar esse tipo de coisa Que o Ka já tem Entendeu? Essa foi uma das escolhas que eu fiz Pelo HB20 E... E outra Eu acho que Na minha opinião, tá? Eu não sou especialista nisso Na minha opinião Eu acho que na hora de eu vender O carro Eu acho que eu venderia O HB20 muito mais rápido Que o Ford Ka Sabe? Sim Eu sei que Talvez você é o proprietário De um Ford Ka Você deve estar falando Cara, você está falando bobeira Você não sabe o que você está falando Gente Daqui é opinião minha Na verdade Entendeu? Então é isso Eu achei que Tipo Na hora de eu vender o carro Eu venderia O HB20 muito mais rápido Que o Ford Ka Em termos de Desvalorização Sabe? Eu pesquisei também Que o HB20 Ele tem menos Desvalorização Que o Ford Ka Claro Que qualquer carro Ele vai desvalorizar A partir do momento Que você tirou ele Da condicionária Vai desvalorizar Mas assim Eu estou falando Dos dois carros Então eu achei Que ele vai desvalorizar Menos que o Ford Ka Então É esses pequenos pontos Que fez eu escolher Na realidade O HB20 Entendeu? Então se você está Com essa dúvida É aquela pergunta Que eu fiz no começo Qual carro Que te chama mais atenção Quando você está Andando na rua Entendeu? Então vai Vai por você Entendeu? E Essa Foi um dos pontos Que eu coloquei E que fez eu Fazer a compra Do HB20 Beleza galera? Espero que eu tenha ajudado Sabe? Qualquer coisa Deixa nos comentários Aí embaixo Se inscreva no canal Dá um joinha Aí que fortalece a gente E Fui! 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 Fui!